Olá, solidariedade e incentivo para que as pessoas possam realizar sonhos. Hoje, o Ponto.org mostra uma iniciativa que acontece na comunidade Frei Damião, em Palhoça. Traz esperança e vários tipos de ajuda para quem mora aqui. O projeto chamado Mães do Frei começou com uma oficina de costura dentro da escola para produzir máscaras durante a pandemia de Covid-19. E a ideia cresceu muito. Hoje, as Mães do Frei confeccionam vários produtos em tecido, como jogos americanos, panos de louça, fronhas. Kawane é ex-integrante do projeto. Ficou cerca de um ano aqui. Quando eu cheguei aqui, esse pessoal me alegrou, fiquei mais feliz. Comecei a passar, a tirar fiapo. Depois eu fui aprendendo mais, né? Aprendi muita coisa. A autoestima aumentou 100%. Hoje, ela é jovem aprendiz em uma empresa de tecnologia. Assim como Kawane, outras meninas têm oportunidade de aprendizados e de despertar o empreendedorismo. Camila participa do projeto há três meses e sonha em ser dona do próprio negócio. Eu falo que eu não sabia fazer nada, que eu aprendi com umas pessoas que me ensinaram, né? Umas pessoas legais, foram legais comigo, ensinar assim e tal. Tem que ser desse jeito. E também, quando eu tiver minha empresa, posso falar isso para os meus funcionários, né? Aqui, daqui para frente, eu vou saber mais, né? Que o botão da minha calça estragou, eu tive que arrumar, né? Aprendi aqui, tive que costurar em casa. Os produtos são comercializados em feiras de artesanato. A mais recente foi no shopping Via Catarina. Ana Maria participou. É uma experiência muito boa, porque, tipo assim, tu conhece pessoas novas. Tu tem uma apresentação com o público também. A gente explica como é feito, cada passo do tecido, cada passo que ele foi feito, sabe? Que tu vende, tu tem uma conexão ali, sabe? Com a pessoa. É uma sensação muito boa e, tipo assim, de orgulho, sabe? Não só para mim, mas como para as outras meninas também. Porque cada uma faz uma função, tipo, passando a mão de cada uma. Agora nós vamos mostrar que o projeto, que virou referência na comunidade, também atende as necessidades de quem mora aqui. Essa flauda aqui que eu ganhei, eu vou levar para minha mãe, porque ela está precisando muito, porque ela é acamada. O projeto também realiza entrega de cestas básicas e vale-gás para 345 famílias, como a da Queslinda, que veio do Haiti. Dona Iris também aguardava ansiosa pela ajuda. Eu estou muito feliz, contente dessa ajuda chegar até nós. Porque a vida está tão difícil, eu estou sem emprego, porque a minha filha é doente. O projeto Mães do Frey começou há cerca de dois anos. Lara é uma das coordenadoras. Lara, iniciou bem no início da pandemia, né? Sim, a gente teve o início, no começo da pandemia, com a necessidade de ajudar a comunidade. Eu tinha já uma amizade com a Edna, ela é moradora aqui da comunidade do Frey Damião, mãe de um aluno na época. E a gente, com essa parceria já de ajudar as pessoas, a gente continuou esse processo durante a pandemia. E o projeto Incluindo Crianças e Adolescentes da Escola, né? Conta um pouquinho dessa interação. Eu, como professora, a gente sempre procurou buscar atender os jovens nas suas necessidades. Tanto na sua necessidade de dentro de casa, como também oferecer algo fora da comunidade. Uma formação, um curso, para que eles possam estar preparados para o lado profissional. Essa questão, né, de acaba o ensino médio, o que eu vou fazer? É muito comum, né, esse questionamento. Com certeza. E a gente, a nossa escola, ela atende o público dos anos iniciais e anos finais, né? Prepara para o ensino médio. Quando eles saem aqui da nossa escola, eles, no ensino médio, eles encontram várias barreiras. Então, um curso, uma preparação, uma motivação, já faz todo o diferencial quando eles chegam no ensino médio. E você, como professora, que tem essa vivência mais direta com eles, né? O que que observou, assim, nesses jovens que participam? Como é que eles chegam no projeto? Como o caso da oficina de costura que a gente viu, como é que eles chegam, como é que eles saem? De que forma que esse projeto também interfere no dia a dia deles, no crescimento deles? Por estarem na comunidade, eles encontram uma barreira muito grande em encontrar o seu primeiro estágio, a sua primeira vaga de jovem aprendiz. O projeto, ele vem para trazer uma segurança e proporcionar um acolhimento. As meninas chegam lá, a gente já teve também menino no projeto, então, assim, as meninas chegam, elas encontram lá não só uma profissão a aprender, mas sim também um conforto que muitas vezes não tem dentro de casa, uma palavra amiga, um consolo, o se importar. A gente está oferecendo, não só ali dentro da sala, a costura, mas também de procurar fora outros cursos, para que elas possam estar sempre se atualizando. O projeto tem dois anos de existência, quando vocês olham para frente, perspectivas, quais os principais desafios ainda? A gente almeja, né, estar com a nossa sede construída até o final do ano, que o terreno a gente já tem, a gente também já tem a verba da construção, que foi uma verba que veio do deputado Padre Pedro. A gente procura, com isso, solidificar cada vez mais a nossa história, de estar junto com a comunidade, de estar zelando por essas pessoas que necessitam de uma ajuda, de ser um abraço, de ser amorosa. Tem tanta gente que pode ajudar e tantas pessoas que precisam ser ajudadas. As gestantes do bairro também são lembradas com aquele carinho de mãe para a futura mamãe. Os kits para bebês são todos preparados no ateliê. Rita, que está esperando a terceira filha, ficou feliz com o presente para Alice. O cobertorzinho, ó, agora nesse tempo de frio, né, para a criança ficar super bem aquecida. A fraldinha também, ó, que às vezes a gente não tem até para levar para a maternidade. Para a gente mãe é muito importante, né, porque muitas das vezes a gente não tem condições de arcar com tudo, né, porque é aluguel e eu sou mãe também, tenho duas filhas, então é tudo mais complicado. Então agora é minha terceira gestação, né, a gente fica muito feliz porque ajuda muito, muito, muito. Que Deus abençoe que vocês continuem presenteando muitas e muitas mães, não só eu. E as ações do projeto Mães do Frei não ficam só aqui na comunidade, né, Edna? Vai muito além. Muito além. Precisou, a gente dá um jeito, a gente atende com alimentos, fralda, no que a gente pode. Medicamentos, a gente corre atrás de apoiadores, pessoas que nos abraçaram desde o começo da pandemia, que acreditaram no projeto. Como é que essas demandas chegam até vocês? É, pessoas que nos conhecem, que ligam, Edna, Lara, a gente precisa de cestas, a gente precisa de remédio, tem pessoas acamadas e a gente começa a conversar com um, com outro, amigos na rede da saúde que a gente tem, né, pessoas que a gente leva o problema e eles ajudam no que podem. Vocês acabam sendo essa ponte para buscar uma solução. Essa ponte, é isso, essa ponte. Projeto parceiros. O que começou na pandemia, mas que se tornou cada vez mais forte, como é que foi essa evolução? Sim, sim. No começo da pandemia, o meu interesse, o da Lara, era atender famílias que estavam passando por aquele momento. Começando pelo detalhe das máscaras. Não tinham, muitas famílias não tinham como pagar 3 reais numa máscara. Foi onde surgiu a ideia entre eu, a Lara e a Tânia, que a gente ia ter que resolver um pouquinho do problema, né? Foi onde surgiu a ideia das máscaras. Aí a gente sentou, conversou, veio doação daqui, uma máquina aqui, outra máquina ali, a gente juntou, onde formou uma sala. Nessa sala, a gente atendia, costurava as máscaras, adolescentes e mães. Em uma outra sala que a gente ocupou da escola, a gente já guardava alimentos, fralda, leite, entendeu? Então, a Lara e as meninas ficavam ali embaixo e eu ficava lá em cima, entendeu? Uma parte ali embaixo, outra parte lá em cima. E aí a gente ia articulando e fazendo máscara e doando, tanto para a nossa comunidade, como para as demais comunidades. Ah, preciso de cesta básica lá no centro, tem como vir buscar, vir buscar, e ali foi indo, e ali foi indo. Só que, no começo, o nosso foco não era gerar renda, entendeu? Como a coisa se tornou hoje. Que hoje, as meninas, as mães que passam no projeto, elas já conseguem ajudar no sustento das famílias. E o mais interessante de tudo isso, entendeu, é que a gente conseguiu fazer com que elas criassem amor pelo próximo. Com que a dor do outro mobilizasse elas, entendeu? Essa essência é a essência do projeto e vocês não abrem mão. Não, não, a nossa essência é essa, o nosso foco sempre foi esse, entendeu? Porque teve gente que dizia assim, ah, já não vai ser fácil. Se fosse fácil, qualquer um faria, entendeu? Mas, o que somos da terra? Se não é para levar amor, entendeu? Levar um pouquinho de acolhimento para quem está precisando. Eu acho que viemos com um propósito. E hoje eu consigo entender assim, eu percebo que o propósito do Mães do Freio é isso. Entendeu? É ajudar quem precisa. É estender a mão para quem está precisando naquele momento. Porque as mesmas pessoas que a gente estende a mão hoje, é muito engraçado, é como dizer assim, a lei do universo. São as mesmas pessoas que depois, um mês, dois depois, elas conseguem dar uma equilibrada na vida, elas vêm e dizem, ah, Janelara, ó, eu tenho cinco cestas para doar. Entendeu? Então, isso enche porque é bom você doar, mas não é porque você está doando. Você está se ajudando mais do que aquela pessoa que precisa. É aquele sentimento, eu fui ajudada quando eu precisava, agora que eu posso, é a minha vez de dar em troca. Sim, e isso nos torna, como eu e a Lara sempre falamos, isso faz da gente ser humano melhor. Entendeu? Porque a gente, mesmo que pouquinho, mas a gente conseguiu mostrar para aquela pessoa ali que ela também podia fazer a diferença. E que mais pessoas pensassem dessa maneira, entendeu? Conseguisse ver a dor do outro. Que eu acho que o que falta hoje, o que acaba com o ser humano hoje é a falta de amor. A falta de empatia, né? Sim. Que é um conceito que muito se fala, mas que pouco se pratica, né? Sim, hoje em dia é muito aquela coisa, é muito o que eu tenho e não o que eu sou. Entendeu? Então, se você tem dinheiro, você tem valor. Agora, ninguém se preocupa com o teu caráter, entendeu? Muitas vezes, entrar numa comunidade, tem gente que no começo falava assim, Edna, Lara, vocês são loucas em entrar numa comunidade. Qual é o problema? São pessoas como qualquer outra. Tem família, tem pai, tem mãe, entendeu? A única diferença é que muitas vezes o sonho daquelas pessoas que moram numa comunidade foram roubadas. É isso que faz a diferença. E o Mães do Frei vem para estimular um pouquinho, voltar a acreditar nesse sonho, né? Sim, sim. Já tivemos um menino que trabalhou aqui no projeto, já temos um professor que sempre está junto comigo e com a Lara desde o começo, entendeu? Então, foi aquela mistura, entendeu? Aquela mistura de força de vontade, o propósito sempre foi o mesmo, entendeu? E cada dia que passa, tanto eu quanto a Lara, sentimos cada vez mais gratidão. Gratidão a Deus, gratidão ao universo, entendeu? Porque a gente conseguiu fazer a diferença, a gente consegue fazer a diferença por onde a gente passa. E pelo que a gente vê e pelo que vocês falam, é caminho sem volta. Começaram pequenininhas com um propósito único, a coisa foi tomando uma proporção, é caminho sem volta. É caminho sem volta e o que a gente espera é que mais pessoas abracem essa ideia, não só a nossa, mas como as demais ideias, sabe? Que a gente tem, entendeu? Que consigo olhar para o lado e pensar assim, não, eu vou ajudar porque eu vou me tornar um ser humano bem melhor. Um trabalho que começou pequeno foi ganhando credibilidade. Hoje vocês são procuradas, né? Tem tantas pessoas que querem ajudar, que querem fazer o bem e ficam em dúvida. Ah, mas será que vale a pena? Será que ali vão destinar a minha doação para o caminho certo? E vocês conquistaram isso. Conquistamos a confiança nisso. Mas eu acho que o que tornou tudo diferente foi aquela coisa, não, eu vou doar. Eu e a Lara sempre falamos assim, não é você doar, é você vir conhecer, entendeu? Porque nós sabemos que a pessoa quando ela vem, ela conhece, vê a realidade, ela vai voltar. E além dela voltar, ela sempre vai dizer, ó, amigo, tu tem dez cestas para doar? Leva naquele projeto. Amigo, tu tem fralda para doar? Roupinha de bebê, leva lá, entendeu? Ou vai fazer uma ação no grupo ali do WhatsApp para angariar. Eu sei alguém que precisa, entendeu? Eu acho que isso tudo fez a diferença. E cada vez mais a gente une forças e a gente tem certeza que a coisa vai fluir cada vez mais. Edna, de que forma as pessoas que estão nos vendo podem contribuir com vocês? Então, podem contribuir com doação de alimentos, roupinhas de bebê, leite, o que vocês sentirem no coração. Tecido, o que vocês achar podem doar que a gente vai fazer muito bom uso e em nome das pessoas que irão receber é a minha gratidão, não só a minha como a da Lara. É a gratidão que a gente tem por tudo que a gente tem conseguido mudar a realidade, não só dessa comunidade como as demais. Hoje vimos que um projeto que começou pequeno ganhou mais propósito, força e participação. Assim, as mães do Frey conseguem despertar o olhar ao próximo e o sentimento de pertencimento entre alunos da escola e em toda a comunidade. Tudo motivado por essa dupla, Lara e Edna. O ponto org de hoje termina aqui. Até o próximo programa.